A primeira coisa que você tem que aprender é que um presidente da República, quando ele é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito. E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brasileiro tem responsabilidade por quem indicou. E é com quem tem mandato que o governo se relaciona. O suplente não vale, os que ficaram em segundo lugar não vale. É exatamente com as pessoas que foram eleitas. Isso vale para todos os presidentes da República. Vale para você que fosse eleito presidente. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto. Eu vou tentar criar um orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados brasileiros. Todo mundo se lembra que o sucesso do orçamento secreto nas prefeituras do PT foi... A ONU pediu para que a gente, sabe, fosse para o mundo divulgar o orçamento participativo. Agora, com a internet, nós vamos tentar fazer um orçamento participativo. Nós vamos fazer, pegar o orçamento, o orçamento no ano que vem já está pronto. Eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento já está pronto. Eu não sei se eu vou mudar o orçamento ou não. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro.